A carta do ouvinte, há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou, é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu sempre fui muito apegado à família, nós éramos em três irmãos, eu era o mais velho, a gente morava em Capão Bonito, cidade pequena, não tinha serviço em fábrica, tinha que trabalhar na roça, serviços de temporada, assim como colher laranja, colher café, normalmente, quando o garoto passava maior de idade, se quisesse uma coisa melhor, teria que sair da cidade. Quando o garoto, eu ia para a escola, quando voltava, tirava o uniforme escolar, vestia uma outra roupa, pegava a minha caixa de engraxar, mora a trabalhar. Comecei nesse serviço, era bem novinho, bem novinho, tinha o que? Mais ou menos nove anos. Eu era um menino pequeno para a minha idade, aparentava-se uns sete anos, e era bem, bem magrinho. Agora, imagina, aquele garotinho bem baixinho, magrinho, com uma caixa de engraxar nas costas, uma caixa enorme. Ao visitar, uma pessoa já gritava, ô moço, ei moço, quer engraxar? Eu compro barato e engraxo bem. Os seus sapatos irão ficar novinhos, lindos. As pessoas riam e acabavam aceitando, talvez por piedade, por dó. Assim, eu ganhava alguns trocados. Chegava em casa todo, todo feliz e entregava aquele dinheirinho para minha mãe. Ela me abraçava e me dizia, que bom, meu filho, que bom, meu filho, esse dinheiro vai ajudar a comprar o alimento para nós. Meu pai havia abandonado a mamãe, foi embora com uma outra mulher. Ela ficou sozinha, coitada, tendo que criar as crianças, então aquele dinheirinho ajudaria muito, muito, muito. Levei essa vida de engraxate até os quinze anos. Depois fui trabalhar na colheita de laranja, café, algodão. Era uma vida muito, muito dura, difícil, na verdade. Eu nunca tive infância, somente trabalhei. Eu era o filho mais velho, tinha que ajudar mamãe a criar os outros filhos. Fiquei na salida até passar maior de idade. Com dezenove anos, avomei o meu primeiro emprego com carteira assinada. Aí surgia um grande problema. Eu tinha que ir embora. Ir morar em Campinas, tinha que deixar Capão Bonito, a cidade que nasci, que me criei. Eu tinha que deixar mamãe, meus irmãos, meu cachorro que eu amava. Estava feliz porque iria trabalhar com carteira assinada. Por outro lado, estava triste. Tinha que deixar a família. Me lembro como assim fosse hoje. Mamãe arrumou a minha mala. Chegava a hora da minha partida, a hora dura da minha partida. Ela me abraçou chorando, me desejando boa sorte. Que Deus me protegesse. Ela me abraçou, me apertou. Filho, não vá. Fica. Eu desmancho a mala para você. Não, mamãe. Não, mamãe. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que arrumar a minha vida, mamãe. Eu tenho que ganhar mais dinheiro, mamãe. Então, filho, que Deus te proteja. Vai com Deus. Respondi amém. Respondi chorando. Era a primeira vez que eu saía de casa. Fui para Campinas. Aluguei um cômodo com banheiro para morar. Ali eu lavava as minhas roupas. Passava, fazia a minha comida. Aí que eu via a falta que mamãe fazia. Quanta falta mamãe fazia na minha vida, meu Deus. O tempo foi passando, eu trabalhando, já há quatro anos que morava sozinho. Quando podia, eu ia ver mamãe. Sobrava um tempinho, eu ia ver mamãe, levava um dinheirinho para ela. Ela ficava feliz. Até que conheci a Márcia. A Márcia foi a minha primeira namorada. Eu estava com 23 anos e ela com 20. Menina bonita, bonita, bonita demais. Em pouco tempo conheci a sua família, a levei para conhecer a mamãe. Mamãe gostou demais dela. Nossa, mamãe a amou. As duas fizeram uma ótima amizade. Depois que comecei a namorar, as coisas começaram a melhorar. Ela vinha na minha casa, lavava e passava as minhas roupas. Passou a cuidar da minha casa. Com dois anos de namoro, nos casamos. Ela trabalhava, tinha um bom emprego. Em pouco tempo, compramos o nosso apartamento. Tivemos dois filhos, eu estava realizado. A minha vida havia mudado para melhor. Eu sempre amei demais a minha esposa. Ela também me amava muito. Éramos um casal assim, muito, muito feliz. Meus irmãos se casaram, mamãe ficou sozinha. Depois de alguns anos sozinha, continuava morando em Capão Bonito. Ela começava a adoecer. Coisas da idade. Estava bem velha. Idosa, a minha esposa achou melhor que a torcéssemos morar conosco para que a gente pudesse cuidar dela. Na medida em que o tempo foi passando, o estado de saúde de mamãe foi se agravando. Teve um AVC. Perdeu os movimentos do corpo. Não conseguia falar direito. Falava todo enrolado, coitada. A minha esposa passou a cuidar de mamãe. Como se fosse uma criança. A minha esposa dava banho, comida na boca. Sorria, ficava feliz. Eu tive muita sorte em ter essa mulher como esposa. Uma pessoa fantástica. Nós já estávamos casados há 40 anos. Meus filhos, todos casados em casa. Somente nós dois. Envelhecemos juntos. Ali em casa, dois velhos. A gente se dava muito bem. Éramos amigos, parceiros. Agora, na terceira idade, aposentados, filhos criados, casados. Começamos passear. Fomos para o sul, nordeste, Paraguai, Argentina. A nossa vida era viajar. Agora a gente não ficava mais em casa. Não, não. Vamos curtir a vida. A vida é curta. Tem que ser curtida. Quando completamos 50 anos de casados, a minha esposa começou a perder a saúde. Aquela mulher saudável, sadia, agora doente. O coração enfraqueceu. Teve que colocar marca passo. Apareceu diabetes. Enfim, ela perdia totalmente a saúde. Para finalizar, pegou Covid-19. Era tudo que não podia acontecer. Idosa, com doenças pré-existentes, logo que chegou no hospital, foi entubada. Em 50 anos de casados, foi a primeira vez que ficamos separados. Em casa, eu orava todos os dias para que ela melhorasse. Dobrava os joelhos e pedia a Deus, saúde para a minha mulher. Coitada. Depois de vários dias entubada, lutando pela vida, não aguentou. Faleceu. Assim, eu perdi uma esposa, uma amiga, uma pessoa que por 50 anos me fez muito, muito feliz. Agora, fazer o quê? Tinha que seguir a minha vida? A casa ficou vazia. A casa ficava gelada. Imagina, você ali, vivendo 50 anos com a pessoa. De repente, a pessoa vai embora. Morre. A casa fica grande demais. A casa fica espaçosa. A casa fica fria. A casa ficou gelada. A minha esposa faleceu no mês de janeiro de 2021. Ela sempre gostou de comemorar o dia dos namorados. Chegava dia 12 de junho, ela queria comemorar. Normalmente, a gente ia para um restaurante, jantar. Ou então, ela fazia um jantar especial em casa, a luz de vela. Tinha que ser a luz de vela. Dia 12 de junho, há cinco meses que ela havia falecido, eu estava deitado. Faltavam poucos minutos para a meia-noite. Estava acordado, a luz estava apagada, eu sempre deixo a luz apagada. Quando, de repente, o quarto ficou totalmente iluminado, me assustei. O que é isso? Que luz é essa? Nesse momento, ela apareceu. A minha finada esposa aparecia ali na minha frente. Nesse instante, o meu corpo ficou totalmente imobilizado. Não conseguia me mexer. Sorrindo, ela começou a caminhar para o meu lado, chegando bem perto. Pegou a minha mão, apertou e me falou, feliz dia dos namorados, amor. Eu ali, sem poder me mexer, não conseguia me mexer. Eu não sentia o meu corpo. Estava totalmente ali, imobilizado. Mentalmente, eu respondi, feliz dia dos namorados para você também. Eu a amo. Estou sentindo muito a sua falta. Por que você se foi? Olhando firmemente na minha direção, foi se afastando, se afastando e desapareceu. Novamente, o quarto escureceu e imediatamente me levantei, acendi a luz, a chamei. Amor! Márcia! Oi, Márcia! Volta! Cadê você, Márcia? Cadê? Andei por todos os cômodos da casa, sempre falando, Márcia, amor, por favor, apareça. Cadê você? Volte, volte! Havia desaparecido. Veio somente para me desejar um feliz dia dos namorados. Essa data sempre foi muito importante para ela, por isso que ela voltou. Tinha que comemorar. Fiquei muito intrigado com esse acontecido. Eu nunca fui muito de acreditar no sobrenatural, porém, ela voltou. Ela voltou, veio me cumprimentar pela passagem do dia dos namorados. Essa data não podia passar em branco. Ela sempre gostou muito, 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 muito. Chegava dia 12 de junho, ela já dizia, amor, vamos comemorar? A gente ia para um restaurante ou então ela fazia um jantar a dois, a base de luz de vela. Tinha que comemorar, não podia passar em branco nunca. Era uma data que ela dava muito, muito valor. Dava uma importância muito grande. Mesmo depois de morta, ela veio comemorar o dia dos namorados. Apertou a minha mão, olhando bem nos meus olhos. Eu ali, inerte, não conseguia me mexer, olhando nos meus olhos e falava, feliz dia dos namorados, amor. Mentalmente eu respondia, feliz dia dos namorados. Para você também, amor. Por que você se foi? Você faz tanta falta. Ela não respondeu. Foi se afastando, se afastando e desapareceu. Novamente, o quarto ficava totalmente escuro. Pulei da cama, acendi a luz, correndo por todos os cômodos da casa. Márcia, Márcia, cadê você? Volte, Márcia, volte. Não, voltou somente para me desejar um feliz dia dos namorados. O nosso amor foi tão lindo, tão intenso, que nem mesmo a morte conseguiu apagá-lo. Depois disso, ela nunca mais apareceu, nunca mais voltou. Márcia, meu amor, quanta falta você me faz? Quanta falta você me faz? Quanta saudade eu sinto de você. Márcia, 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 M